Pessoal, vamos falar do caso do Bolso Alien? Olha só, é um cara que está denunciando que o Bolsonaro é um alien que está se multiplicando no planeta. Vamos entender essa história, ou eu vou tentar entender essa história com vocês aqui, tá? Essa notícia foi sugerida por Separatistas Unidos do Ancapistão e Flanelinha do Ancapistão. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o teu like, se inscreva aqui no canal, né? E, bom, olha só, eu não vi esse vídeo não, tá? Eu só estou sabendo que tem essa parada aí, que é a dominação do planeta por alienígenas, Bolso Alien, não sei o que lá. Parece que o cara fez uma denúncia para o Ministério Público Federal e o pessoal foi lá ouvir a denúncia do cara, coisa e tal. Enfim, eu vou fazer um react aqui, eu vou tocar aqui com vocês e vou reagir à parada. Eu não assisti esse vídeo ainda, vamos ver o que a gente tira desse negócio aqui. Eu vou pegar uma versão que está nesse Instagram do Alan dos Santos, porque essa daqui eu não consigo botar em tela grande, porque por algum motivo o R7 não deixa eu colocar, né? Só para terminar, no final das contas, o caso não foi para frente, como era de se esperar, porque alegaram falta de verossimilhança do caso, ou seja, está de sacana, está de brincadeira comigo, né, meu filho? Porra, para com isso, né? E os procuradores também falaram que não possuem superpoderes aptos a impedir dominação alienígena, cara, isso parece ser muito engraçado. Então vamos dar uma olhada nesse daqui, eu vou tocar o vídeo aqui, conforme for, interrompo e comento alguma coisa. As cópias que tem do Glenn Greenwald. Enfim, eu fui e demonstrei provas absolutamente incontestáveis, que, por exemplo, as cópias que tem do Glenn Greenwald, o jornalista Glenn Greenwald, ele é membro da subespécie, entendeu? Ele não é um ser humano padrão, não é que nasceu, jantação, etc. Ele não é um ser humano padrão. E fiz aí agora, mais recentemente também, incluindo os autos da notícia de fato, cópias do abdômen do Bolsonaro, do presidente Bolsonaro, duas cópias dele. Todo mundo sabe que ele teve uma suposta facada ou uma facada, enfim, enfim, ele tem três cicatrizes bem visíveis. Eu coloco aqui até o vídeo, o link do vídeo, sei lá, a prova, não tem como dizer que não enxerga, assim, entendeu? E mais da facada. Ou seja, esses dois casos, qualquer criança consegue perceber a diferença. Ai, meu Deus do céu, ainda estou falando da facada do Bolsonaro. Esse pessoal da esquerda está pirando, cara. Eles estão pirando na batatinha, na sua pote, cara. Não é possível, bicho. Qualquer criança vai falar, não, esse cara aqui é uma cópia dele. Quer dizer, como é o objetivo na notícia de fato? É comprovar que existe cópia. Ah, não é, tudo bem. O que eu quero comprovar é que pessoas têm cópias. Não é só membro da subespécie que tem cópia. Mesmo, ser humano comum tem cópia, assim. Membro da subespécie, caralho, bicho, esse cara. Eu não sei o que foi que ele bebeu ou não, mas me dá duas doses aí que eu quero experimentar, cara. Putz grila. Como o próprio Bolsonaro tem a cópia, ele tem várias cópias. É o presidente que tem mais cópias, entendeu? Ah, o Donald Trump tem cópia. Aliás, o Donald Trump foi assassinado, entendeu? Em 1º de outubro, entendeu? Ele fazia ninguém, não sei hoje, isso aí está tudo nos alvos. Por que eu sei de tudo isso? Porque eu acompanho, eu tenho série, eu mostrei várias cópias do Daniel Alves, mostrei pelo menos duas cópias do Bolsonaro. Tem mais cópias do Bolsonaro. Ele é o quê? Que o Anon, que tem essas paradas de saber, não, porque eu sou, eu estou interno lá dentro, eu tenho informações privilegiadas e coisa e tal. Pelo amor de Deus, cara. Bolsonaro. Bolsonaro. Só que eu não demonstrei porque não é um ponto. Eu mostrei só duas, porque é do abdômen, entendeu? E por que o Bolsonaro aparece em entrevistas onde ele demonstra, igual eu coloquei aí nos autos, que ele demonstra que tem várias sindicatrices e no dia 14 ele demonstra uma cópia do abdômen sem nada. Foi por causa que ele queria comprar armas de destruição em massa, uma versão altamente virulenta de Andrax. E aí o que que aconteceu? A subespécie, como punição, você entendeu? Como punição, colocou pra ele ter que publicar nas redes sociais uma cópia, uma foto do abdômen. Então, quer dizer, eu sendo ameaçado, você entendeu? Meu pai foi sequestrado. O Bolsonaro queria comprar uma arma de destruição em massa e aí teve que botar uma foto do abdômen ali. Caralho, meu amigo. Eu vou querer mais duas doses disso daí, porque realmente... Uma foi sequestrada. Tudo pela CIA, você entendeu? E pela área sabotadora. Entendeu? Eu quero dizer... Tudo pela CIA e pela área sabotadora. É, meu amigo, eu vou te falar um negócio. Realmente, esse pessoal tá precisando de por nenhum. Agora, olha só, isso não é uma brincadeira não, tá? É essa pressão que estão colocando, essa briga toda, essa coisa de lockdown, de fica em casa e coisa e tal. Esse tipo de coisa mexeu com a cabeça das pessoas, tá? Tem muita gente despirocando por aí. Eu fiquei com pena do rapaz, cara. Se ele fosse escritor de ficção científica, ia ganhar dinheiro, cara. Tem uma história ali bacana. Tem uma... Dá pra fazer uma ficção científica com base nisso daí bacana. Uma historinha legal. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários pra você e pra outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir pra ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia pra falarmos aqui, é só ir no nosso site htps-ancap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.